Pacifismo absoluto no governo Mas examinemos alguns dos éditos mandados gravarem rochas e pilares pelo rei Ashoka E vejamos como funcionava seu governo O décimo terceiro édito de Rocha, após lhe descrever a conquista do estado de Kalinga Prossegue dizendo, abre aspas Mas há algo que eu, o amado dos deuses, considerei ainda mais angustioso Que todos os habitantes Travessão Brahmanes, Assetas e outros sectários Homens comuns que são obedientes aos superiores Pais, anciãos Que tratam amigos, conhecidos Companheiros, parentes Escravos e servos Com respeito E são firmes na fé Fecha a travessão Que todos eles sofram com a violência O assassinato E a separação dos seus entes amados Fecha aspas Após expressar compaixão pelos sofrimentos do povo Declara que A mais alta forma de conquista É aquela feita através do Dharma Jura promover e inspirar-se no Dharma E a trabalhar para disseminá-lo no exterior Diz ainda que enviou embaixadores Aos vários estados situados Nas fronteiras de seu império Instando para que renunciem à guerra E se juntem a ele Em paz e amizade Especificamente Por este outro édito Sabemos que Enviados seus Dirigiram-se para o sul E até as terras Dos Xolas Pândias Satyaputras Keralaputras Chegando à ilha de Sri Lanka E no rumo oeste Ao encontro dos cinco reis gregos Antíocos II Teos Da Síria Ptolomeu II Filadelfos Do Egito Antigonus Gonatas Da Macedônia Magas De Sirene E Alexandre Segundo De Épiro Ou talvez Alexandre De Corinto Não é de espantar Que estudiosos ocidentais Tenham sido tomados De admiração Pelo vigor Do esforço Do rei Ashoka Para executar Essa política De diplomacia pacífica A humanidade Nesta última parte Do século XX Está justamente Começando a tentar Construir um tipo De maquinaria Que assegure A coexistência pacífica Entre as nações Embora as grandes potências Continuem A acumular Imensas quantidades De armamentos E a negociar E a negociar Entre si Num espírito De sigilo E suspeita Mútuos O rei Ashoka Em contraste Fez um apelo Em prol Do pacifismo Absoluto Baseado Nos ideais Do budismo E unilateralmente E unilateralmente Proclamou Que renunciava A guerra Passo esse Extraordinariamente Difícil Para uma Grande nação A constituição Japonesa É hoje Uma raridade Entre suas Congêneres No mundo Na renúncia A guerra Embora o Japão Seja hoje O sétimo Do mundo Em termos De poder militar O que me parece Uma indicação De que o Japão Tem ainda Um longo caminho A percorrer Antes de compreender E abraçar O ideal Do pacifismo Absoluto Segundo as crônicas Logo que resolveu Governar Por meio Do Dharma O rei Ashoka Reduziu seus armamentos E passou a utilizar As tropas Apenas em paradas Ou ocasiões Ceremoniais Os registros Informam Também Que agricultores E outros grupos Da sociedade Foram isentados Do dever De prestar Serviço Militar Dessa maneira O governo Pelo Dharma Não foi imposto Ao povo Por um estado Altamente militarizado A política De Ashoka Mesmo quando Lidava Com as tribos Recalcitrantes Que viviam Ao longo Das fronteiras Era tratar Seus súditos Como se fossem Seus próprios Filhos Esse espírito É claramente Manifestado No édito Abaixo Dirigido A funcionários Que estavam Sendo Enviados Ao recém Conquistado Estado De Kalinga Diz Em parte O édito Abre aspas Todos os homens São meus filhos E desde que Lhes desejo Todo bem estar E felicidade Nesse mundo E no próximo O mesmo Eu desejo Para todos os homens Mas acredito Que entre os vários Povos da fronteira Que não foram ainda Submetidos A aqueles A aqueles Que pensam O que O que Quero O rei De nós Eu Lhes direi Então Como pura Verdade A única Coisa que Quero Dos povos Da fronteira É isto Que o rei Quer Eu quero Que os povos Da fronteira Libertem-se Do medo Por minha Causa Quero que Confiem em mim Que recebam De minhas mãos Apenas Consolo E não Tribulações Eles devem Ser levados A compreender Isso E devem Ser levados Também A compreender O seguinte O rei Suporta Tudo O que Pode Por eles E se Ouvirem Meus Ensinamentos E praticarem O Dharma Eles certamente Obterão Bem-estar E felicidade Neste mundo E no próximo Fecha A frase Todos os homens São meus filhos É particularmente Notável E constitui A expressão Vívida Da doutrina Budista De igualdade De todos Os homens Pouco importando As quatro Classes Tradicionais Da sociedade Indiana A que pudessem Pertencer O budismo O budismo Ensina também Que o homem Está em dívida Com todos Os seres vivos Parece que O rei Ashoka Reconhecia também Essa obrigação Para com Todos os Seres vivos Não só em seu reino Mas em todo o mundo Cabe perguntar Quantos governantes Desse calibre Apareceram No curso Da história No oriente Como no ocidente No passado Como no presente A grande maioria Dos que detêm O poder Aparentemente Só quer impor Sua vontade Ao povo Utilizando quaisquer Medidas Que julgar Necessárias São poucos Realmente Os que Reconhecem Que também Tem obrigações Para com o povo A determinação De Ashoka De governar Tão justa E eficazmente Quanto possível É evidente No sexto Édito De Rocha Que diz Em parte Dois pontos Abre aspas Durante O governo Palavra A esse respeito Deve ser Me trazida Imediatamente Onde quer Que eu esteja E qualquer Que seja A ocasião Fecha aspas Como deixa claro Esse édito O rei Ashoka Estava bem Consciente Da importância Histórica De seus métodos De governar Em pessoa Na verdade Proclamava-se O primeiro monarca Da história Governar Não pela força Militar Mas pelo poder Do Dharma Talvez seja De interesse Notar brevemente Aqui o espírito Dos vários éditos Primeiro édito Proibição Da destruição Da vida humana E do sacrifício De animais Segundo édito Criação De dois tipos De hospitais Para os homens E animais Cultivo De ervas Medicinais Plantio De árvores Ao longo Das estradas Escavação De poços Terceiro édito Ordem Referente A viagens De inspeção Às províncias A serem feitas A cada cinco anos Quarto édito Descrição De medidas A serem tomadas Para propagar O Dharma Quinto édito Criação Do cargo De oficiais Do Dharma Afim de implementar As novas políticas Sexto édito Ordem Sobre A apresentação Rápida De petições E tratos De assuntos De estado Sétimo édito Desejo De que todas As seitas religiosas Convivam Bem Em todas As regiões E apelo A autorrenúncia E pureza De coração Oitavo édito Abandono Do tipo De viagens De prazer A que se entregavam Os reis No passado E começo De viagens Com o Dharma Constituem A mais alta Forma De esmola Décimo Segundo édito Apelo A tolerância Mútua Entre todas As seitas Religiosas Declaração De que a promoção Dos elementos Essenciais De cada uma Delas Constitui A forma Mais alta De esmola Irreverência Nomeação De oficiais Do Dharma Diministro A cargo De assuntos Das mulheres E de direito De reservas Protegidas Para animais Décimo Terceiro Édito Descrição Dos horrores Da conquista De Kalinga Manifestação De arrependimento A reverência Irreverência Pelo Dharma E a determinação De propagá-lo Declaração De que A conquista Através Do Dharma É a mais alta Forma De conquista Notícia Do envio De embaixadores A estados Limítrofes Com o Império Mencionando Pelo nome Os cinco Reis Gregos Décimo Quarto Édito Palavras Finais Determinação De que As gravações Dos éditos Nas diferentes Partes Do Império Sejam De três tipos Curta Razoavelmente Detalhada E muito Detalhada Dependendo Da localização Além Desses Quatorze Grandes Éditos Outras Proclamações Do rei Ashoka Foram Encontradas Em rochas Menores Pilares De pedra De vários Tamanhos Cavernas E sob Outras Formas Em todas As partes Da Índia Governadas Dinastia Máuria Numa Era Que Carecia De nossos Modernos Meios De Comunicação Constituía A prática Comum Do governo Divulgar Seus Objetivos E Políticas Para o Conhecimento Do povo Mediante O sistema De gravação Em rochas E pilares Embora Escrita Há mais De dois mil Anos Essas Palavras De Ashoka Parecem Se Revestir De uma Urgência Toda Especial Para os Homens De hoje É apenas De lamentar Que tantos Líderes Políticos Do mundo Moderno Careçam Da estatura Desse Grande Monarca Da Antiguidade